Gaon Gaon, traduzindo literalmente aqui também dentro do sentido, dentro desse contexto de conhecimento da Torá, Gaon significa gênio. Então nós vimos que, inclusive durante alguns séculos, três séculos, há mil e poucos anos atrás, houve uma época onde se convencionou chamar os sábios que atuavam, naquela época eram chamados ou conhecidos como Geonim, Gaon, Rapsadia Gaon, Rapshira Gaon, Ravai Gaon, enfim, sábios que atuaram durante um período de cerca de 200 anos, há mil e cem anos atrás, mas mais tarde popularmente o termo Gaon passou a ser empregado para definir gênios, prodígios, mestres ou rabinos, às vezes até jovens, mas que tinham conhecimento fabuloso, fantástico, da Torá, do Talmud, com uma mente fotográfica, e conheciam de trás para frente, de frente para trás todo o texto, ou de cor, etc. Então essas pessoas acabavam sendo chamadas de Gaon. E já observamos outra vez também que um dos motivos disso, que o valor numérico, em hebraico cada letra tem um valor numérico, então o valor numérico das letras que compõem a palavra Gaon, em hebraico, isso dá 60, isso faz alusão aos 60 tratados talmúdicos, que nós temos nos seis tomos de Mishnah, nas seis sessões do Talmud, ou seja, 60 tratados que incluem toda a Gemaraia, etc. Então se fala que uma pessoa recebia o título de Gaon quando se tratava de uma pessoa que conhece muito bem todo o Talmud, todos os 60 tratados, passou por toda a Gemaraia, não é só que passou uma vez. Para conhecer bem e saber, de cabeça, onde se encontra cada texto, e onde está cada passagem, etc. Para isso a pessoa precisa conhecer muito e muito bem, precisa ter estudado muitas e muitas vezes uma complexidade de conhecimento, de estudos, com uma vastidão imensa. Então alguém que conhece tudo isso se chamava de Gaon. E daí, quando se trata de um mestre ou um rabino, por isso às vezes se fazia a distinção, um rabino, um rabino normal, comum, ele é chamado Rav. Quando se trata de um rabino tão conhecedor, então em muitos títulos fala Rav Gaon. Ele não é apenas um Rav, mas é um Rav Gaon. Às vezes uma pessoa pode ser Gaon até sem ser rabino, talvez ele não tenha nem ordenação rabínica, ou sua especialidade, talvez não seja a Lachau. Ele não atua no campo de legislação. Mas se ele tem um imenso conhecimento talmúdico que ele conhece, todos os 60 tratados e todas as Gemarotes, especializado nisso, etc., sem dúvida alguma ele é chamado de um Gaon. Então Gaon, às vezes é mais até que um simples Rav, o rabino, que às vezes nas últimas gerações passou-se a abusar demais, em demasia, desse título, e para cada rabino, para todo que conhece um pouco mais, dizia Rav Gaon. Mas quando se tomava o cuidado de se aplicar esse título somente para quem de fato o merecesse, era credenciado para isso, então, por exemplo, na história judaica mais recente, dos últimos três séculos, no mundo lituano, é famoso o personagem do Gaon de Vilna. Então Vilna era uma cidade, era a capital do judaísmo na Lituânia, um lugar cheio de intelectuais e conhecedores da Torá e do Talmud. Lá atuou esse sábio, que inclusive ele era, na sua época, opositor ao movimento racídico, etc., o rabelial de Vilna, porque ele não estava suficientemente informado das intenções do movimento e seus objetivos, era uma pessoa tão pura, elevada, desvinculada do mundo, que recebia informação só daqueles que estavam ao seu redor, que às vezes estavam mais envolvidos em política do que outras coisas, mas de qualquer forma ele é reconhecido como um Gaoni, realmente o conhecimento dele, da Torá, do Talmud, do Shuchan Aruch, da Kabbalah, era algo fabuloso, fantástico, era algo único, especial em todas as últimas gerações e séculos, então ele acabou sendo conhecido, ficou na história como Gaon de Vilna. Hoje às vezes se diz sobre qualquer, não qualquer, sobre um rabino ou roxa-chivá, Arava Gaon, mas como nós falamos, houveram épocas onde esse título de Gaon era dado a dedo, escolhido a dedo para pessoas únicas que tinham um conhecimento muito vasto e amplo, especialmente da literatura talmúdica, alárquica do judaísmo.